Olá amigos da Doze Entes Brasil, hoje faremos um saldão. Saldão será com preços fixos em cada produto, valores bem abaixo do valor de venda, ok? Valores bem abaixo do valor de venda. Então, vou postar o disco, a descrição e o valor de venda que será abaixo do valor normal, tá bom? Então, para garantir o seu disco, me manda um print com a foto do produto que te interessar, com a palavra FICO, tá ok? E aí você vai garantir o produto. Tem que confirmar o pagamento até segunda-feira, tá bom? Vou botar mais instruções aí no grupo. Vamos lá, ó. Só uma prévia, tá? Lembrando que isso aqui pode variar, tá bom? De acordo com a participação do pessoal, tá? Vou colocando lá, não tem ordem. Vamos lá. Sense Music Factory é o single, é o Jenny Wild é o de single, Bob Brown é o single na capa original. Melodo Tarado aqui, ó. O rótulo foi tirado, mas é o single normal da época. Tamiya, regravação de Akin Go For That, do Daryl Howe, de Oates. Dona Allen, Spice Girls aí na capa com o sticker, tem quatro versões. A versão rádio que tocou na época e mais três. Pac-Man Fever, bem bacana aqui pra quem gosta de house e música eletrônica. All Be Sure, Rick James, Africa Bombata aí com sucesso Reckless. Aí, ó. A versão boa de Reckless e várias outras músicas boas. Single do Rick Ashley, She Want To Dance With Me com a versão boa. Aí, ó. A versão de seis minutos e cinco. Do outro lado, a versão do álbum na capa original da gravadora. É, Rosa Maria, Djavan Lilás, Djavan Soeto, é o single de gravadora. Piratinha aí, ó. De dance, Eurodance. Até salvei as faixas aqui. A galera conhece. DJ's House Hits. Todas as faixas são remixes. Muito bom. Piratinha de dance, Eurodance. Esse aqui é difícil porque tem o Shake Your Head aí, ó. Was Not Was. Mas, e o single é dificílimo, tá bom? E tem vários outros sucessos. Cidade Disco Clube. Promocional da RCA, destacando aí, ó. Starship. Sucesso aí dos anos 80. Break Dance. Bom demais. Bruce Osby. Esse aqui é um disco do Beatles. Tá ok? 1967 a 1970. Só que eu só tenho um disco e não tenho a capa original. Tá bom? Esse aqui tem vários sucessos. Duke Ellington. A capa tá com mais manchinha. Mas o disco, no geral, tá muito bom. Frank Sinatra. Deixei até fora do plástico. Olha essa capa. Um espetáculo essa capa, ó. Tem várias músicas conhecidas aí, ó. Vem do All The Way, Moon River, entre outras. Pernim Pimpim. Tem aí, ó. City do Pica-Pau Amarelo, Narizinho. Lindo Balão Azul, que o pessoal gosta muito. Tá bom? Entre outras. Vamos lá. Compacto. Separei um montão de compacto bacana. Tá bom? Aí, ó. Roberto Carlos. Jackson. Entre outros. DVDs, ó. Tudo lacrado, ó. Todos lacrados. Esse aqui é o único que é CD. Lacrado, tá? White Snake. DVD Ramones. DVD Paramore. DVD Scorpions. DVD Red Hot. Mary J. Blige. DVD Florence and the Machine. Chemical Brothers. Love & Collection. Só Tem Música Boa. Aí, ó. Só Música Boa. R&B Collection. Também Só Tem Música Boa. Hip Hop aí. As mais românticas aí do Hip Hop. Umas baladinhas também, ó. Tem umas mais rápidas aí, ó. Oxe, ele é. E tem várias outras. Blonde. Bom demais. Kelly Clarkson. One Direction. Tá? Isso aqui são tudo DVDs. Estão tudo lacrados. O único CD é esse aqui, ó. White Snake. Live em Moscou, tá? Também lacrado. CDs agora, ó. Lacrado, Jovem Rio. Ó. Bom demais. Só Tem Música Boa aqui, ó. Aí. Orixas. Kelly Keith. É... Patrícia Coelho. Ih, só Tem Música Boa aí, ó. Sister Hazel. Esse aqui é difícil, hein. E tá lacrado. Clássico das pistas. Avon. Avon. Só Tem Música Romântica bacana aqui, ó. Jazz. Música Romântica também. Aí, ó. The Best of Chader. Bom pra caramba. Sucessos da Internacionais 98. Aí, ó. Também Só Tem Música Boa. Lewis Armstrong pra fechar, tá bom? Vou botar aí os discos, os produtos todos no grupo, com a sua descrição. E aí, o produto que te interessar, me manda no PV, com a palavra FICO. Vai começar às 18 horas e vai, o prazo pra confirmação, vai até às 22 horas, tá bom? Boa sorte aí pra todos. Boa sorte aí. Obrigado.